E aí galera, hoje nós vamos terminar aquela casa que a gente tá fazendo E a gente vai fazer o seguinte naquela casa hoje Exclusivamente dedicado a fazer o telhado da casa Só achar a casa aqui Que era mundo novo, eu acho que o meu mundo novo foi pra escucuia, hein Tá aqui, ó Vamos dedicar hoje o dia todo pra fazer o telhado da casa No estilo telhado de casa mesmo, sabe Telhado com as caídas laterais Como um telhado deve ser, né Então vamos já começar já extraindo madeira que a gente vai precisar E eu vou ensinar aqui a maneira mais normal que o pessoal faz telhado Quem joga Minecraft sabe disso Que fica mais semelhante a um telhado Vamos lá, extrair madeira Enquanto eu extraio madeira, o que eu vou fazer agora é só extrair madeira Então enquanto eu extraio madeira Eu vou dar um pause aqui e a gente volta depois que eu tiver extraído madeira o suficiente, ok? Até mais Bom, ainda não terminei de tirar todas as árvores Mas eu parei aqui de cortar só pra mostrar uma coisa Olha aqui, que interessante Eu acho que algum raio caiu nas árvores E olha o que aconteceu, não foi eu que cortei Tem um aqui que tá pegando fogo ainda Lembra que tava trovejando a noite passada? E o sol tá se pondo, eu preciso terminar logo isso daqui, ó Ah lá, tá pegando fogo lá atrás também, ó Que coisa estranha Ah, é a árvore mesmo Enquanto ela não pegar fogo toda ela, eu acho que ela não vai parar com isso E eu nunca tinha visto isso, só parei pra isso e vou continuar extraindo a árvore aqui Depois a gente volta Bom, gente, anoiteceu Já tá bem escuro E eu tenho que voltar correndo lá pra minha casa Porque Senão os bichos vão me pegar aqui E agora eu não tô lembrando onde que é, mas A minha casa Vamos subir lá pra cima e tentar enxergar Eu acho que eu já peguei madeira suficiente pra gente fazer madeira processada Mas não tenho certeza Vamos ver se eu dou sorte aqui de encontrar rapidinho a minha casa Será que eu andei tanto assim? Não é possível Opa É pra lá, tá vendo? Minha construção lá Olha, eu dei a volta pro outro lado e não percebi Mas beleza, vou cair já Aqui não Pretendo cair não Vamos lá, vamos lá Opa Aí Deixa eu subir Olha o barulho dos monstros já Empunhar a espada Nossa, tá longe hein Vambora Deixei aberta a porta Que legal se entrou algum bicho aqui dentro Não Então beleza Então com a madeira que a gente coletou Já coletei bastante Vamos processar ela Oh, esqueci que aqui eu não tenho Craft table Mas vamos começar a fazer então Vai Vai precisar ter um craft table aqui mesmo Então sem o craft table A gente usa um craft pequeno Pra fazer um craft table Opa, não Primeiro tem que processar a madeira Processa a madeira Vamos aproveitar e já processar tudo que a gente tem aqui Certo Primeiro que ele sempre acumula De 64 em 64 Ele não acumula mais que isso Acho que é um número padrão aí pra Pra qualquer tipo de material Tem material que nem deixa acumular nenhum Tem que ligar Por exemplo a porta A porta você não consegue acumular duas É uma só Em cada quadradinho Mas beleza Vamos A craft table que a gente fez Não fez ainda Vamos fazer Craft table Já vou colocar Em algum lugarzinho aqui Mais bacana E vamos trabalhar nele Então Pra fazer o telhado Deixa eu explicar A gente faz Com a madeira Com esses blocos de madeira Uma espécie de De uma caída Como se fosse uma escada Ele fica assim Tá vendo Dois degraus de madeira Isso aqui é o melhor Material pra fazer Telhado Que ele fica bem Parecido mesmo Com o telhado A gente podia fazer Só de madeira Mas não fica legal Eu nem sei se isso aqui é o suficiente Eu acho que eu não vou fazer mais não Se eu precisar Eu volto aqui Porque senão eu vou gastar Toda minha madeira E pode ser Pode ser que eu precise Fazer mais tocha Tenho pouca tocha Por enquanto Eu vou ficar com Essa quantidade Aqui E vamos lá pra cima Vamos aqui por dentro Pra não ter risco De alguém pegar a gente Lá em cima Subir aqui Fazer só um buraquinho Pra subir Depois a gente tira isso Ok Ah tá Só um buraquinho Que eu ia fazer Eu já fiz dois Tá bom Porque por mais que esteja de noite Os bichos Eles não vão nascer aqui Até porque aqui Tá mais claro Eles podem aparecer ali embaixo Principalmente o esqueleto Que Taca flecha Mas aí a gente se esconde dele Então a ideia Do telhado é o seguinte A frente da casa Tá pra que lado Vamos ver aqui por dentro Dá uma bisoiada Ixi Agora eu não sei Pra que lado tá Ah tá aqui ó A frente da casa tá aqui Então uma vez que a frente da casa tá aqui A gente vai começar a fazer O telhado daqui Como o telhado Opa Como o telhado Tem que ter a borda A borda a gente faz depois Lá pelo lado de fora Mas a ideia É colocando as peças Desse jeito aqui Opa Coloquei já a contrária Primeira peça Ai que legal É assim ó Colocou uma aqui E uma Logo aqui embaixo Então vai O telhado vai ficando Dessa maneira Vamos fazer aqui Depois aqui embaixo A gente tenta fazer Pelo lado de fora Que é mais fácil Por aqui ó Pra eu não cair Embaixo A ideia é vir bem na borda Segurando o shift O shift não Permite que você não caia Tá vendo ó Eu tô bem na borda E tô segurando o shift Também não consigo Colocar o material Tem que ser Pelo lado de lá Opa E vamos fazendo isso Tá vendo o aspecto Que dá Aspecto de telhado Eu vou fazendo isso Daqui a pouco a gente volta Tá ok Bom Eu tava construindo lá Olha os apuros que eu tô Tem um creeper E uma aranha Correndo atrás de mim Vou matar esse creeper Aqui primeiro Eu sei que se fugir dele Se você der as costas Pra ele Ele explode Agora a aranha Não sei onde que ela foi parada Tá por aqui Mas tudo bem Sumiu Voltar pra lá Continuar o telhado Deixa eu só mostrar pra vocês Como que tá O telhado por enquanto E a aranha Tem que apertar O barulho dela A aranha é mais fácil Ela pula na sua cabeça Olha lá Como é que tá ficando A telhada Daqui a pouco a gente volta Vou subir lá de novo Até mais Bom gente Eu já tô aqui Quase no final Tô na parte crítica Aqui da construção Que é a última camada Do telhado Se eu fizer mais uma Aqui Ela fica uma abertura Aqui Tá vendo Se eu fizer mais uma Aqui Opa Dá pra pular agora Ele vai ficar muito alto Ele vai ficar muito pontudo Então eu vou fazer Eu vou preencher Lá no meio Com uma camada De De madeira De madeira Sem ser assim Escadinha Tá Opa Eu vou preencher Com aquela madeira Aquele bloco Completo De madeira Estamos terminando Aqui Ficou bem legal Depois disso O que a gente vai Precisar fazer É preencher A parte De fora Lá dos Oitão Que chama Se eu não me engano Os oitão Aquela Aquele A Que fica na frente Da casa Geralmente Vamos preencher Agora com um bloco Inteiro Fica bem legalzinho Já tá aqui No finalzinho Opa Coloquei errado De novo Vamos lá Tá aí O telhado A gente tem que Fechar Os cantos Isso daqui Só por fora Vai dar pra fazer Senão não tem como Voltar Um lado Dá pra fazer O outro lado Não Então Terminar aqui O sol Já tá se pondo De novo Lá Tá vendo Aqui tá tudo Certo Bom O que falta Pra isso Fazer essa parte De cima Agora vamos Entrar lá Pra dentro E terminar O A parte interna Aqui Deixa eu ver Se eu tenho pedra Provavelmente Não tenho pedra Suficiente aqui Comigo Vamos buscar Lá embaixo Vamos lá Cavana Cavana Olha que legal Deixa a porta Tá aberta Não pode É perigoso Que legal Não tenho pedra Bom pessoal Não tenho pedra Eu vou ter que Explorar Ah não A pedra tá fácil Aqui A pedra Está lá embaixo Na minha caverninha Na minha caverninha Legal Não tem pedra 64 Será que dá Bom Vou levar Uma madeira A mais Também Pra deixar Guardado Carvão Também Pra deixar Guardado Um frango Pra mim Comer Só isso Por enquanto Depois eu volto Aqui Ó meu sanguinho Já tá indo Pro saco Então eu preciso Comer esse frango Ó já Tá anoitecendo Vou ter que Sobreviver Aqui dentro Vamos comer Esse frango Já Pra recuperar O sanguinho Beleza Beleza Voltemos Lá pra cima Ó que legal Se deixa muito tempo A terra parada Vira grama Nasce grama Na terra Vamos começar A fazer Os morões Aqui Os morões Não Oitão Que chama Vou fazer assim Do outro lado Também Então eu acho Que eu vou Cortar o vídeo Pra não precisar Né Que eu acho Que é a mesma coisa Não precisa Gastar o tempo Aqui de vocês Ficar só olhando Tá bom Vou fazer desse jeito Ah Vou fazer com vocês Porque tá vendo Aqui ó Aqui vai ter que fazer Algum esquema Diferente Porque Eu tenho que terminar Mais um nível Lá fora Aqui ó Ou não Tá certo É só aqui ó Aqui eu vou Precisar fazer As duas Que faltam Tem que fazer Pelo lado De fora Porque senão Não tem como Voltar aqui Pra dentro Eu posso Eu posso me jogar Mas se me jogar Lá fora Agora eu morro Que tem Tem uns bichos lá Tá vendo Aqui eu já tô vendo O esqueleto Aí tá acabando Basicamente é isso E meus tijolos Também estão acabando Minhas pedras Olha que engraçado Não tem nenhuma Fonte de luz Aqui dentro E tá claro Só que aquela Fonte de luz É de baixo Que coisa não Mas beleza Então Por aqui A gente acabou O telhado Pelo menos Da forma Que a gente queria Bonitinho Finalizou Como eu tenho Uma cama Ah Eu não tenho Uma cama aqui dentro Tem uma cama Lá embaixo Eu ia dormir Pra poder clarear logo Pra mostrar pra vocês Deixa eu ver Se eu consigo ir correndo Pra lá Devo conseguir sim A gente dorme E clareia logo o dia Pra gente ver E terminar Esse telhado Pelo lado de fora Rapidinho Ah Eu não tenho cama ainda Eu não fiz Putz É verdade Bom Então eu vou fazer o seguinte Gente Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Com o telhado Do jeito que tá Mesmo que eu morra Aqui depois eu recupero Deixa eu mostrar pra vocês De um lado Não tá bonitinho Porque tá faltando O finalzinho Ah lá Vai explodir Acabou com a minha casa Ah Eu não acredito nisso Eu tenho que lembrar Quando eu achar ele Não posso virar o rosto Pra ele Ele explode Se eu virar o rosto E explodiu Vamos ver o que aconteceu Com a minha casa Agora Deve ter reventado tudo No cantinho dela E eu não tenho Nenhuma arma Aqui A aranha vem vindo Calma dona aranha Deixa eu só chegar Aqui na minha casinha Pra eu pegar uma arma Pra te bater Aqui você não entra né Tenta entrar Vai tentando aí Enquanto eu acho Uma arma aqui Opa Não consegue Mas eu senti Uma porrada Ai tem duas Que legal Vai ter que ser com isso mesmo Não tenho Espada Deixa eu fechar aqui Deixa eu pegar Fazer uma espada Não dá pra fazer Dá pra fazer de madeira Vamos fazer de madeira Vem dona aranha Subiu pela parede Até a espada De madeira É ruim Fecha aqui E vamos lá ver Opa Também ferrei De novo Eu não estou acreditando É a festa da morte Os creepers Estão brincando Comigo Olha lá O zumbi ali Já vou subir direto Pra minha casa Pra ver o que aconteceu A saga da casa Opa Entrei Uma coisa que eu estou Muito feliz É que não aconteceu nada Com a casa Eu pensei que tinha Explodido toda essa parte Aqui da parede Mas não aconteceu nada Ainda bem Então eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar por aqui Que não está dando Para sair da casa Vou finalizar aqui Até ficar de dia Aí depois a gente Continua em outro vídeo Para mostrar como é Que ficou o telhado Ver o estrago Que o clipper fez Aqui fora E terminar As abinhas Do telhado Que fica bonitinho Tá bom Até mais galera Tchau tchau Tchau